Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento, Sra. Ministro, Sras. Deputadas de Estado, Sra. Deputadas de Estado, Caras Sras. Deputadas e Deputadas. Sra. Ministro, duas questões. A primeira tem a ver com o facto de termos aqui uma grande hipótese de inovação social e a economia social de estar emergente na Europa. Sabemos que Portugal foi o único Estado-membro que reservou parte dos fundos para experimentar novos instrumentos de financiamento e que visavam fomentar a inovação e o investimento social e que tem 150 milhões de euros do Fundo Social Europeu. Tem neste momento 465 projetos, até à data, em setores como a cidadania, comunicação, educação, emprego, inclusão social, enquaduras de inovação social, justiça e saúde. Leva-nos isto à economia social, que é centrada nas pessoas, complementa a economia de mercado, assegura os direitos humanos, são embaixadores de empreendedorismo do setor social e económico com seus empreendedores, estabelecem parcerias com o setor privado, mas também com os organismos públicos e têm novos modelos de governação com efeitos transformadores numa economia mais inclusiva e mais sustentável. A minha primeira questão é, será que a economia social será uma nova economia a emergir na Europa? Será que Portugal, durante a sua presidência, pode influenciar e potenciar um fundo de ajuda europeia para o desenvolvimento da economia social nos Estados-membros de forma concertada? Segunda questão, Sr. Ministro, e permita, na área mais da provincialização e da indústria. A indústria do vestuário calçado e moda. Até 2019 tinha, pelo menos na ministra do vestuário, 90 mil trabalhadores, 4 mil empresas, 69 das quais no Norte de Portugal, 6% da exportação nacional e, de 2009 até 2019, um crescimento de 48%. Passou de 2,2 milhões de euros para 3,2 milhões de euros. 90% das exportações são para a Europa. Espanha, França, Itália, Reino Unido, Alemanha e País Baixos. Com o colapso da economia global, com a retração dos produtos de compra, com uma perda de cerca de 480 a 640 mil milhões de euros. Sra. Deputada. Pergunto, é muito rápido, a indústria do vestuário, o que é que pode esperar do governo português no âmbito do plano da reindustrialização da Europa? Muito obrigada.